Bom dia, vamos sair da cama, aloha aloha! Hoje acordamos num lugar diferente, pernoitamos a bordo de um catamaranzão, um BV43 e olha já essa cabine aqui, gigantesca, essa aqui onde eu estou agora, a cabine de popa do barco e a gente está pernoitando aqui, o dono dele nos ofereceu para ficar esses dias aqui no Aratu Yacht Club Inclusive Felipe, muito obrigada, estamos aqui no Candango, é muito legal o barco e agora vamos mostrar um pouquinho, já que estamos aqui na cabine, afinal Compartilhar um pouquinho dessa experiência nossa, quase que vivendo um pouquinho no barco porque até agora a gente não tinha tido essa experiência, a gente tinha feito alguma travessia no catamarã mas a gente não tinha tido uma experiência de viver no catamarã em uma marina então está sendo legal essa diferença e olha só, a cama para começar ela é bem alta e enorme, bem grandona tem a escadinha ali para subir exatamente, as escadinhas, tem bastante espaço aqui de armário para você guardar o que precisar, mais armário aqui atrás e essa aqui é a cabine de popa do barco esse barco tem quatro cabines vim um pouco mais para o centro do barco tem um banheiro, um banheiro completo com a pia, um bala sanitário e um chuveiro bem amplo um box fechadinho, todo de acrílico, transparente vai tomar um bom banho com um chuveiraço aqui e saindo aqui da suíte, cabine com banheiro nós temos outra entrada, isso é curioso é a primeira vez que a gente vê num catamarã também que ele tem duas entradas para o casco isso quer dizer que o banheiro está aqui no meio e agora descendo aqui, vem descobrir o que tem uma segunda cabine também de casal na verdade esse colchão daqui é até maior a gente testou porque a gente dormiu nessa ontem e hoje a gente dormiu na cabine de trás para conferir as duas, é claro, não vamos perder oportunidades essa daqui, o colchão é tão grande que o nosso lençol não abarcou tudo então tem um espaço a mais também e tem uma outra cabine aqui de solteiro um outro espaço que dá para mais uma pessoa dormir por aqui então de repente casal com filho já pode ficar aqui nessa cabine também tem muitos armários ventilação no teto e tem também essa passagem de segurança que é atrás da porta, olha só essa gaiuta aqui, ela é para uma questão de emergência para casa aquele caso que assim, raramente acontece que é de um catamarã virar é aqui que vai ser a sua saída de escape ou seja, você vai abrir, o barco vai estar de cabeça para baixo mas ele continua apoiando isso que é uma vantagem muito massa dos catamarãs diferente dos monocascos é que o monocasco se deu ruim geralmente ele vai para o fundo num catamarã, se ele vira, ele vira mas ainda fica boiando então não quer dizer que seja um caso irrecuperável e não é só uma saída de escape ele também é uma forma de você acessar o barco com ele virado então você pode continuar a ter um acesso e uma vida a bora, você tem todo o acesso de alimentação, roupa, tudo que está dentro do barco por uma gaiota como essa que tem dos dois cascos pois é, tem desse lado, tem do outro lado também é muito interessante e como geralmente a maioria das pessoas tem catamarã não sofrem um trauma como esse do barco virar de cabeça para baixo essa daqui fica como uma bela vista para água que eu adoro na verdade essas gaiotas baixinhas assim são as minhas preferidas para você ficar ali, quase na linha d'água vendo o mar o outro lado aqui, o outro casco é totalmente espelhado então é igualzinho a mesma coisa que a gente acabou de mostrar aqui nesse e Michel, o que você acha da gente dar uma voltinha aqui pelo clube para ver os outros barcos porque aqui tem muitos barcos muitos catamarãs inclusive isso a gente ficou muito feliz de ver então tem pra cá acho que é uma das maiores marinas que a gente já conheceu o que você acha, gente? bora, vamos lá dar uma caminhadinha e aí E aqui E aqui na parte externa do barco Que tem muito espaço A Marina já está fazendo o que? Me alongando para variar Que eu adoro E eu senti um pouco de falta disso Nos nossos barcos Como a área deles externa Era limitada, óbvio Eu senti a falta de um espacinho Para sentar, me deitar, me alongar E claro, eu conseguia fazer isso Ali no cockpit do Fast 310 Mas tem os bancos, tinha a roda de leme Então tem suas limitações Aqui eu acho que tem um pouquinho Até mais do que eu preciso Aqui dá até para fazer um mini circuito De corrida Corre para lá, corre para cá É verdade, além dos alongamentos Que é o que eu gosto de fazer Dá para fazer um exercício aeróbico também Não é tanto minha praia, mas que espaço tem? Temos aqui a boa e velha Prancha de stand-up Que aqui na Bahia, como ela é super tranquila Deve ser ótima para fazer E aqui, olha só o tamanho da bolina Desse catamarã Ó, comparação comigo Tamanho da marina A bolina serve para manter o barco em curso Quando está velejando muito próximo Do vento, quase com o vento contra Então ela ajuda o barco a manter no rumo certo É, para ele não derivar assim lateralmente Alguns catamarãs tem, outros não tem É tudo uma questão de projetos também E aqui nós temos os comandos dos cabos Duas catracas, uma bem grande E aqui é bacana que logo embaixo Tem uma abertura Aqui em cima E todos os cabos ficam organizadinhos aqui Sem muita confusão Tem os cabinhos para prender cada um no seu lugar E aí não fica uma bagunça Isso daqui realmente ajuda bastante Porque bagunça de cabo ninguém merece Hora do almoço Estamos aqui aproveitando Dessa cozinha maravilhosa E grande, né Olha só, aqui na cozinha Tem esse balcão Bem grandão, eu acho que deve ter 1,75, 1,80 mais ou menos Que é o seu tamanho, né Com duas pias bem grandes Vários armários enormes aqui Aqui embaixo tem uma geladeira para cá E uma geladeira para cá Na verdade não Aqui é o freezer Sim, esse é o freezer E uma geladeira aqui desse lado E aí já o fogão fica aqui Olha a vista Que linda E mais umas duas bancadas extras aqui Uma em cada lado Tudo bem fácil de acessar É, tomada Gavetas aqui para guardar tudo Fogãozinho industrial Bom, tá bom demais, né Tá bom demais E enquanto você cozinha Eu vou ficar aqui do lado Ali, ó Trabalhando já com o circo montado A Marina já está na mesa Enquanto eu preparo um macarrãozinho por aqui E apesar do dia estar bem quente Aqui corre um vento Bem gostoso, né Salvador, Bahia Estamos aqui no calorão, mas sem sofrimento Tá ótimo Eu adoro o calor Prefiro o calor do que o frio É verdade Já pegamos muita chuva nessa viagem Muito frio Agora o calor é mais do que bem-vindo Fazer aqui Daqui a pouco mais saindo o macarrãozinho E aí está refrescando a cuca Com essa gaiuta também Bem em cima Entrou um pouquinho de azinho Ainda não entrou o ventinho Que a gente já percebeu Que aqui todo dia Entra um ventinho Beleza Ótimo A gente estava até conversando com o pessoal Aqui em volta da Marina E estava dizendo Que aqui não falta vento para velejar Bem diferente de quando a gente estava Em Paraty Que era difícil ter vento para velejar Aqui estávamos dizendo Que eles até tem que ligar o motor De vez em quando Para poder gastar um pouquinho de diesel Isso é muito bom, né Economiza E é muito melhor sair com barco Sem barulhinho nenhum Almocinho pronto Então bora comer A Marina ficou aqui Nesse salão enorme Trabalhando Tem muito espaço para trabalhar E aqui é daquelas mesas também Que a gente vê Como a maioria dos catamarãs A mesa da sala Ela dá aquela baixadinha básica Para isso daqui virar um camão Agora o tamanho dessa cama aqui Seria absurdo, né Daria para dormir pelo menos Acho que umas quatro pessoas Assim, tranquilo Na verdade é um sofazão Para poder assistir um Netflix Assistir um filminho Aqui do outro lado Onde tem a mesa de navegação Com alguns dos instrumentos O rádio Dá para monitorar todos os tanques Aqui de líquidos Um gerador Tudo aqui, a amostra Você consegue visualizar todo o barco Tudo E aqui a gente tem a TV A gente nem vai usar a TV Porque a gente já usa o nosso computador mesmo E tem bastante tomada aqui atrás Tem os ventiladores Para complementar num dia Quando está muito quente Ou não está ventilado As gaiutas que são quatro Aqui em cima De onde a gente está Então também ventila bastante essa área Principalmente quando abre a porta ali para fora É isso Estamos aqui Não temos do que reclamar Da nossa estadia Vida de Marina é isso, né? Tomar um banhozinho à noite Lá Não precisa gastar água do barco A água é aquecida também Não precisa ligar o motor Para aquecer a água pelo boiler Então escureceu Está na hora de tomar um banho Pois é Trabalhamos a tarde inteira Eu fiquei ali no computador Tinha umas edições para fazer Umas gravações E é isso Nós estamos no sentido Praticamente na rotina de barco de novo Por pouco tempo Mas dá para matar a saudade assim, né? Fazia um tempinho Que a gente não ficava em Marina A gente ficou feliz Que o Felipe chamou a gente Para vir para cá Deixar a gente pernoitar Mesmo com o barco dele Em manutenção Eles estão fazendo Algumas reformas por aqui E aí ele avisou Ah, está meio bagunçado assim Mas nem está nada Está ótimo E foi muito bom realmente A experiência De estar no pier Com o catamarã A gente vê que Tanto assim no pier Você se sente um pouco mais exposto No catamarã, né? Porque no monocasco Você entra lá embaixo E ele acaba sendo mais confinado Então você ainda tem Um pouco mais de privacidade No catamarã Por ser no mesmo nível ali do pier E ter muita janela Ser muito aberta Então você vê tudo O que está acontecendo na Marina E o contrário Também é recíproco, né? É, então você fica Um pouco mais exposto Por estar exatamente No mesmo nível Que o pier Isso é uma coisa Que a gente não tinha ainda percebido Experienciado no catamarã, né? A gente não tinha Testado essa parte De estar num catamarã Numa Marina ainda E é claro que Essa privacidade Que um monocasco te dá Quando você está lá dentro Também te priva De uma coisa boa Do catamarã Que é você poder realmente Saber e visualizar O que está acontecendo O tempo inteiro Ao teu redor Então, né? Como a gente sempre fala Tudo tem seus lados positivos E seu lado negativo Você tem que escolher O que fica melhor Para você E a gente já está Se preparando aqui Para ir embora Já com um pouquinho De saudade desse barco A gente gostou muito De experienciar Mas Salvador Tem muita coisa Para oferecer Então a gente vai Para lá Conhecer outros barcos Também Conhecer a cidade Que a gente está Fascinado Com Essa Bahia De Todos os Santos I just want to dance All night Forget my problems That might go insane I don't really give a damn What they say And now you know Now you know it I feel like you're lying Trying to be real But you're seeing something I'm so over trying Trying to move on But you're in my way I just want to be with you